O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Editora Feb. Nós estamos na lição 19, na propaganda. Ex-divusão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o exiga. Jesus, Lucas 17, 23. Todos nós estamos sempre à caça de novidades. A maioria das pessoas humanas tem sempre aquele afã de achar uma novidade. E quando se fala em revelações espirituais, aí as pessoas procuram mesmo. Essa busca íntima de tentar achar uma nova revelação, tentar achar algo novo, traz para as pessoas algumas consequências, porque podem deparar com algum falso profeta pelo meio do caminho. E o próprio Jesus já disse que sempre teriam aqueles que diriam que está aqui, está ali, mas que a gente ficasse muito atento. Até porque só se pode conhecer os verdadeiros profetas pelas suas obras. Mas muitas das pessoas aceitam aqueles que falam intimamente ao seu coração. E aí, todos nós temos que fazer a nossa parte vigilante, para sabermos com quem nosso coração está sintonizando, em que ritmo nosso coração está batendo. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Não tenhamos dúvida do que Jesus disse. Tomem cuidado com as propagandas que são feitas, tomem cuidado com as massificações que são feitas. E, aliás, no mundo atual nós temos visto as propagandas sendo feitas simplesmente para enganar as pessoas, não só no campo religioso, mas em vários outros campos, principalmente quando quer se vender alguma coisa, vender alguma ideia, vender algum produto. As propagandas são treinadas por profissionais hábeis em produzir tais ou quais ações, reações, para que obtenha-se aquela necessidade, aquele produto que eles querem te oferecer. Seja uma ideia para que você abrace ou seja alguma coisa que você compre. Então, para todos os meios, nós temos que aplicar o evangelho em nossa vida. Sermos prudentes, sermos cautelosos para não acreditarmos de qualquer maneira em qualquer coisa. A informação do Cristo foi indireta. Não tem interlinhas, intercalços para a gente parar para refletir. Está escrito para nós entendermos que temos que ter cuidado. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Portanto, atualmente, pelo mundo todo, sempre tem em todas as religiões aquelas seitas sectárias, separatistas que criam uma verdade para elas e requisitam o seu líder somente para si. Tem isso no budismo, tem em outras religiões e principalmente no cristianismo. E a doutrina espírita também não fica de fora. Nós precisamos, pois, entender a nossa necessidade de nos aprimorarmos, a nossa necessidade de nos fazermos melhores para podermos entender a necessidade de fazermos o bem sempre. Refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo à luz do Consolador. Porque, na luz do Consolador, tem informações suficientes para nós entendermos quem são os verdadeiros missionários do Cristo. Quem são aqueles que se predispõem a servir e a trabalhar com o Cristo e pelo Cristo, para que todos nós possamos um dia estarmos melhores, estarmos mais felizes e estarmos alcançando os nossos objetivos maiores. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Dizer que Jesus está aqui ou está ali é simples, é fácil. Mas exemplificar o Evangelho nas nossas ações de cada dia, que são as coisas mais delicadas. Porque o Senhor está no imo de todos os corações voltados ao bem. E aqueles que ainda não se voltaram para o bem, Ele também está lá, trabalhando aquele campo de energia para que as expressões do amor e da paz comecem a brotar espontaneamente daquele ser. Todos nós, como trabalhadores do Cristo, precisamos aprender a exemplificar e a trabalhar intimamente para que as forças genuinamente do bem, as forças genuinamente do amor e da fraternidade estejam sempre voltadas para o nosso coração e estejam sempre voltadas para o nosso interior, fazendo-nos pessoas melhores, que trabalham efetivamente para o Cristo. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus, procurando orientadores. Cada um querendo, dentro das suas expressões, aquele que mais fale e melhor fale ao seu coração. Mas todos nós precisamos estarmos atentos para entendermos se realmente estamos procurando por Jesus ou se queremos apenas mais um fenômeno que nos agrade os olhos. Porque o mundo está cheio de pessoas nos oferecendo alguma coisa. Mas pouquíssimos de nós estamos dispostos a oferecer alguma coisa para Jesus, a oferecer alguma coisa para a exemplificação do amor, da paz e da fraternidade. Esses sentimentos estão necessários ao nosso coração para que a caridade pura e legítima esteja sempre botando em todos os corações e assim nós estaremos encontrando Jesus em nossas próprias ações. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Muitas das vezes mudamos a crença religiosa, mas não mudamos intimamente o nosso modo de pensar e de agir. E às vezes começamos a procurar por verdades no outro, ao longo de outros caminhos, mas não procuramos encontrar a verdadeira verdade em nosso íntimo, em nosso coração. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que a paz e a harmonia estejam sempre presentes em nossas almas. Trabalhemos, pois, para que, onde quer que estejamos, sejamos uma fonte de paz, uma fonte de harmonia, uma fonte de luz para aqueles que sofrem. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior, onde estivermos, como estivermos, da forma que estivermos. Precisamos, assim, estabelecer a meta que vamos encontrar, a paz, a harmonia e a verdadeira fraternidade, trilhando em nossos corações e impulsionando-nos para as grandes verdades que a vida nos traz, que a vida nos oferece. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Reformar nossa vida, reformar nosso íntimo, reformar nossas ações, nossas atitudes. Para que todo o bem possa estar sempre progredindo logo na nossa caminhada, para que todo o bem possa se resplandecer ao longo da nossa vida. Trabalhemos, pois, para que as forças do bem estejam sempre edificando em nossos corações. Trabalhemos, pois, para que as forças do bem estejam sempre impulsionando-nos para as grandes realizações que a vida espera de cada um de nós. O amor divino, essa fonte sublime de paz, harmonia e fraternidade, deve viver sempre envolver nossa alma, deve viver sempre resplandecer em nossos corações para que o amanhã de luz e fraternidade esteja presente em nossas vidas, impulsionando-nos para as grandes realizações que a vida nos traz. Jesus, que sempre foi a luz para o nosso mundo, para iluminar os nossos caminhos aqui na Terra, também é a luz a refletir no nosso mundo íntimo, quando procuramos fazer o bem incondicional. Que a caridade e as bênçãos estejam sempre ao longo das nossas ações, tanto verbais quanto físicas, para que sejamos sempre discípulos do Cristo, sejamos sempre os bons trabalhadores da seara cristã. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. Trabalhar intimamente, fortalecendo-nos para o bem, trabalhar intimamente, fortalecendo-nos para as realizações do bem, para a construção do bem, é uma das principais ferramentas necessárias no nosso processo de caminhar para Deus. Portanto, temos que treinar todos os dias, intimamente, para nos fazermos cada vez mais fortes. Treinar cada dia, nos fazermos melhores, para que o amor, a paz e a fraternidade estejam envolvendo nossos corações, impulsionando-nos. Porque fazer proselitismo, talvez seja muito simples. Agora, arcar com as responsabilidades dos nossos atos, aí é que nós teremos que ter a consciência limpa e bem esclarecida pelo Evangelho. O que eu estou fazendo é condizente com os ensinamentos de Jesus? Porque as palavras podem ser muito bonitas, mas se elas não edificarem, se elas não mostrarem o caminho reto do amor e da paz, se nós não trabalharmos intimamente para nos fortalecermos, nós estaremos sempre encarando as dificuldades que a vida nos oferece. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que o bem se estabeleça sempre em nossas vidas. Trabalhemos sempre para que a força do amor esteja sempre nos impulsionando para as grandes realizações imortais do Espírito. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. Dizer que segue o Cristo, é simples, mas treinarmos fazer os caminhos brilharem com o Cristo, as coisas ficam mais complicadas. Portanto, vamos procurar intimamente nos fortalecer, vamos procurar intimamente nos fazermos melhores. E assim, as forças do bem trabalharão e estabelecerão em todos aqueles que estiverem ao longo da nossa caminhada. é imprescindível fazer o bem, antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguir-se os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus, mas principalmente aqueles que soubessem vivenciar os ensinamentos do Filho de Deus. Portanto, nós precisamos estabelecer como meta para a nossa evolução, não simplesmente dizermos que o Cristo está ali, está aqui, mas sim, vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, com nossos exemplos, com nossas atitudes, com nossas ações, para que um dia sejamos melhores, para que um dia estejamos em condições de estabelecer a meta evolutiva que nos impulsionam para a frente, que nos impulsionam para Deus. Cada um de nós estabelece o caminho que é necessário, cada um de nós estabelece o caminho que precisamos entender, estabelecendo a meta principal, evoluir em amor, em caridade, em fraternidade, em responsabilidade, linificando a nossa consciência, limpando de nós as mazelas dos vícios e aqueles sentimentos mais complicados que muitas das vezes batem a nossa porta. Sejamos aqueles que melhor servem ao Cristo, trabalhando para que o bem se estabeleça em nossos corações. Edifusão, eiro aqui, ou eiro ali, não vales, nem os cigais. Jesus Lucas 17, 23. A quem você segue? A Jesus? Os pregoeiros que te chamam para cá e para lá. Seguir Jesus significa empreender a reforma íntima em seu coração. Como Emmanuel deixou aqui para nós, há um conjunto de fatores que nos leva a sermos realmente seguidores do Cristo, aonde quer que estejamos, sem precisar de ir para aqui e para ali para tentar encontrá-lo no amo do nosso coração. Nas obras básicas, você pode aprimorar mais ainda o seu conhecimento, tornando-se assim uma pessoa mais iluminada por conhecer certos caminhos que a verdade pode te trazer para o seu crescimento espiritual. Caminho Verdade e Vida, de Francisco Canxavier, pelo Espírito Emmanuel, Editora Feb. Você pode encontrá-lo no site da Feb, bem como muitos outros livros que trazem luz para seu caminho, luz para sua caminhada. Caminho Verdade e Vida, uma pérola de luz para iluminar nossos corações. Vida,